Oi gente! Hoje eu trouxe pra vocês a minha versão do lixo ao luxo. Eu assisto vários vídeos assim de vários youtubers e eu acho o máximo, eu amo ver a transformação, sabe? Acho que super dá uma levantada na autoestima. E essa é a ideia desse vídeo, sabe aquele dia que você tá se sentindo pra baixo, com a autoestima lá embaixo? Então, aproveita pra se arrumar, dá uma levantada na autoestima. É claro que a autoestima parte de dentro pra fora, mas eu acho que quando a gente se arruma, quando a gente se sente bonita, tudo muda, né? A primeira dica é de cabelo. Antes da gente começar a maquiagem, eu vou pegar um olhinho, pega aí o da sua preferência. Eu amo o óleo de coco e eu vou aplicar em todo o meu cabelo, só um pouquinho mesmo, pra enquanto eu tô fazendo a maquiagem, o meu cabelo vai nutrindo, ficando mais brilhoso, mais macio. E é uma dica que ajuda muito, eu sempre faço isso, eu gosto de aplicar um produtinho. Vale aplicar também um ativador de cachos, um borrifador, um spray, alguma coisa assim. Enquanto eu tô me maquiando, que aí ele vai deixando o meu cabelo mais macio. Eu vou começar aplicando esse primer da NYX em todo o meu rosto, pra ajudar a maquiagem a fixar mais, pra evitar oleosidade. E eu vou aplicando tudo com a mão mesmo. E eu também gosto porque deixa a pele mais sedosa, mas também não deixa ela oleosa. E eu tô usando muito primer ultimamente, antes da maquiagem. Pra base, eu vou fazer uma misturinha. Eu vou pegar uma base da Vult e outra da Ruby Rose. Eu começo aplicando essa da Vult, a cor é a B35. Eu tô fazendo essa misturinha porque como eu estou um pouquinho bronzeada da praia ainda, é a base L4 da Ruby Rose ficou um pouco clara. Então eu começo aplicando essa da Vult em todo o meu rosto e depois eu venho com a da Ruby Rose, a L4. Eu gosto dela porque ela tem uma cobertura mais alta. Já a da Vult não tem essa cobertura tão alta, então quando eu junto as duas, fica perfeito, fica bem no tom da minha pele. Então fica a dica aí pra vocês, misturem bases que sempre dá certo. E aí pra espalhar, eu vou usando esse pincel aí, que vocês sabem que eu sempre uso. E eu vou dando batidinhas, vou fazendo movimentos circulares. Na verdade, os movimentos circulares são pra misturar as bases. Mas aí depois, pra dar o acabamento, eu vou dando batidinhas com o pincel, né, pra ficar mais bonito. E agora eu venho com os corretivos. Eu também vou fazer uma misturinha com esses dois corretivos da Ruby Rose. Eu não lembro as cores de cabeça, mas eu sei que um é mais claro e outro é mais no tom da minha pele. Então pra dar aquela corrigida, mas também iluminar, eu faço essa misturinha com esses dois. E fica perfeito, não fica nem tão escuro, nem tão claro. Fica num tom bem bacana pra iluminar. E aí eu aplico na região das olheiras, aplico no nariz, aplico nas manchinhas também, né, espinhas, coisas assim. E ali na testa. E eu amo o corretivo e eu sempre gosto de aplicar o corretivo depois da base, porque realça mais o corretivo, né. E depois de aplicar, a gente tem que espalhar esse corretivo, né. Bora espalhar tudo isso. E eu gosto de espalhar com o pincel, não tenho o costume de espalhar com o dedo. E aí eu vou espalhando e assentando tudo na minha pele. E o próximo passo é o pó pra selar toda essa pele que a gente fez. Eu vou usar esse pó mineral da NYX. Ele é solto e ele é translúcido também. Eu tô amando usar ele pra selar a pele. E agora eu vou corrigir as minhas sobrancelhas. Eu amo usar esse quartetinho da Ruby Rose. Ele é próprio pra sobrancelhas. E pra mim é um dos melhores que eu já usei. E eu vou corrigindo as minhas sobrancelhas com ele. Eu gosto de usar um pincel chanfrado. E ele é bem preciso também. E agora eu vou pegar esse pó translúcido da Yes Cosmetics. E essa esponjinha em formato de queijinho. E eu vou fazer tipo uma caminha de pó ali embaixo dos meus olhos. Depois você só vai varrendo tudo, sabe. E agora eu vou marcar o côncavo de marrom. Que é uma coisa que eu sempre faço. Dá aquela profundidade no olhar. Fica bem mais bonito. E como vocês estão vendo, eu usei esse bronzer contorno da NYX. Pro côncavo fica simplesmente perfeito. Porque ele tem um tom bem quente, sabe. E agora eu vou vir com esse pigmento da Yes Cosmetics. É na cor Grace. Ele é um tom meio rosado, meio avermelhado. Com reflexos dourados. Que é a coisa mais linda do mundo. Pra fixar, eu vou vir com esse spray fixador da MAC. E eu fiquei encantada com esse pigmento da Yes. Gente, ele tem uns reflexos dourados. Ele é meio rosa, meio vermelho. Não sei, gente. É a coisa mais linda. E o próximo passo é esse delineador marrom da Rino D. Que eu fiquei encantada com ele. Eu já usei ele outras vezes. E ele dá um efeito muito lindo. Como vocês podem ver, é como se fosse um delineador normal líquido. Só que é marrom. Então dá um efeito super suave. E o próximo passo é os cílios postiços. E aí eu passei a cola nos cílios. E enquanto eles secam, eu vou fazendo o contorno do meu rosto. Eu usei essa paletona aí da Ruby Rose. E aí eu peguei um tom mais escuro que a minha pele. Pra ir fazendo o contorno do rosto. Contornei nas maçãs. A testa, enfim. Fui fazendo todo o contorno do rosto. Contornei o nariz também. E depois eu fui colar os cílios postiços. Momento de tensão ali, colando os cílios. Vou dando uma corrigida ali no delineado, né? Pra tirar a sujeirinha da cola que fica ali. E depois é a hora do blush. Eu usei essa paletinha da NYX. Que tem uns tons lindos, 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 maravilhosos. E eu usei esse tom aí que vocês estão vendo. Que eu achei que super casou com o restante da maquiagem. E agora é a hora do iluminador. Eu usei o iluminador da Duda Fernandes. Pra Arela Makeup. Que eu tô amando, vocês sabem. Sou viciada nesse iluminador. A Duda arrasou. E pra fixar mais, eu vou usar uma aguinha termal. Mas você pode usar uma água mesmo, normal. Enfim, você usa o que você achar melhor. Pra fixar. E o próximo passo é a máscara de cílios. Eu tô simplesmente encantada com essa máscara daqui com Milano. Ela é a prova d'água. Depois, pra dar uma realçada no olhar. Eu vou aplicar um lápis branco. Meio bege, na verdade. Na linha d'água. E uma sombra marrom. Aquela mesma que a gente usou pra marcar o côncavo. Ali abaixo da linha d'água. Do meio dos olhos pra fora. Tá bom? Depois eu vou vir com super glitter. E vou aplicando ali no cantinho da lágrima. Que dá um efeito muito lindo. Eu amo aplicar glitter no cantinho da lágrima. O batom que eu escolhi pra aplicar. É esse Matte Kiss da Yes Cosmetics. Na cor Darling. Eu fiquei encantada por esse batom. Eu amei a cor. Amei a aplicação. É muito simples de aplicar. Ah, uma coisa que eu tinha esquecido. Eu apliquei o iluminador ali abaixo da sobrancelha também. Que eu amo, gente. Sério. Dá um efeito muito mara. Pra finalizar o batom. Eu vou aplicar um gloss. Eu usei esse daqui com Milano. Que de um lado é o batom. E do outro lado é o gloss. Daí eu usei só o gloss. Pra dar aquele glow. Aquele brilho. Agora é a hora de dar um jeito no cabelo. Então eu vou borrifando esse spray Renova Cachos. Da Tô de Cachos. Que além de proteger o meu cabelo, né? Do secador. Ele também vai reativar os meus cachos. Então eu vou aplicando na raiz. E também um pouquinho no comprimento do cabelo. E aí eu vou espalhando todo o produto com a mão. Pra penetrar mais no fio, né? Pra espalhar tudo direitinho. E pros cachos irem voltando. Agora eu vou vir com esse ativador de cachos. Ele super desliza assim no cabelo, sabe? Então é muito bom pra reativar os cachos. E aí depois de aplicar esses produtinhos. De massagear bastante o cabelo. Pra ajudar os cachos a voltarem. Eu vou vir com o secador e o pente garfo. Primeiro eu vou batendo o secador. Pra dar mais volume. E depois eu vou vindo com o pente garfo. E esse foi o resultado final. E aí gente, vocês gostaram? Eu amei gravar esse tipo de vídeo pra vocês. Eu me diverti aqui me arrumando junto com vocês. Eu amo compartilhar isso com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei. E de se inscreverem aqui no canal. Pra vocês acompanharem os próximos vídeos também. E é isso. Um beijo. E tchau.